Eita Cusão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no Whatsapp, TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu Cusão Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo Essa vez aqui temos um Bloodstrike, cara, um vídeozinho maroto de Bloodstrike Estamos aqui com essa M4A1 Honra aqui Plantamos de M4A1 Honra também, tem essa pistoleta aqui que é cabulosa A pistola aqui é marota e eu vou matar uma aqui, nossa senhora, na cabeça E vamos que vamos, plantamos de M4 Honra E esse vídeo aqui é um vídeo um pouquinho rápido, cara Só pra falar pra vocês que hoje, sexta-feira, tem livezinha de Bloodstrike no canal A live vai ser aqui no canal no YouTube mesmo E vai ter sorteio sim, cara, vai ter sorteio dessa M4 Honra aqui Essa M4 Honra que eu tô jogando, vocês estão vendo? Vai ter sorteio dela permanente, cara Não vai ser por dia, vai ser permanentemente Vai ser sua, tem que ganhar um sorteio, vai ter essa M4 Honra E, mano, essa pistola aqui também é muito louca Essa pistola é cabulosa E também vai ter alguns sorteios e alguns cupons pra vocês Vai ter código de ouro também Código ouro também, eu acho que vou sortear algumas arminhas pra vocês A live vai ser hoje, eu acho que vai ser lá pelas 9, 10 horas Lá no meu canal no YouTube Eu vou estar anunciando no Facebook Se você não me segue no Facebook é só seguir aí Tá na descrição do vídeo E também eu vou falar mais como que vai ser o sorteio durante a live que vai ser hoje Nossa, essa M4 A1 Essa M4 Honra é muito top, mano Ela é muito precisa E agora só porque eu falei isso eu besguei o cara todo E vamos que vamos, clã Tô jogando com a M4 A1 Honra aqui Eu curto muito a AK Honra também A AK Honra também é cabulosa Mas essa M4 aqui, ela tem uma precisão bem melhor, parece Mano, a precisão dela parece que é bem mais Que ela é bem mais precisa do que a AK, né Claro que a AK tem um recoil bem cabuloso Então é isso, galera, esse vídeo aqui é um vídeo bem rápido, cara Só pra gente pegar esse cara aqui, ó Tem mais um aqui, ó Ah, como assim, mano? Os caras tão lendo aqui do Bloodstrike de Sniper Os caras tão lendários aqui do Bloodstrike de Sniper Então, galera, como eu tava falando, cara É só pra anunciar mesmo que hoje vai ter uma livezinha de Bloodstrike Eu tinha postado hoje um vídeo mais cedo Mas só que o áudio ficou bugado, então eu removi o vídeo Então, galera, fica aí o convite pra vocês Compare-se hoje na live de Bloodstrike Que vai ser lá pelas 9, 10 horas aqui no meu canal no YouTube Vai ter sorteio dessa M4A1 Honra aqui Vai ter sorteio dela permanentemente E também alguns, mais alguns, código brinde pra vocês Também vai ter ouro também Então é isso, galera, a livezinha é hoje É só isso mesmo, um vídeozinho bem rápido Beijo pra vocês, é nóis Espero contar com vocês na live Valeu, e o cara nem matou Mano, os caras tão mitando de Snipes É louro, penalzinho Então vamos pegar mais dois aqui pra acabar o vídeo, ó Nossa, errei, nossa Ai, carai, morre arombado Tem mais um ali atrás, tem mais pistola também, ó Tem mais pistola também, ó Caraca, mano, essa pistola parece que ela tem um dano Tipo, dois tiros, parece que mata, mano Pistolezinha cabulosa, hein Vamos ver onde é que tem mais um aqui Tem mais um aqui, ó Toma na bonda Vamos lá, cadê os caras, cadê os cara Mais um aqui, ó Nossa senhora, mano Como assim não morreu, mano Esse maledeta, mano Tem mais um aqui, ó Faleceu na cabeça Mais outra mina aqui, ó Faleceu também Tem mais um ali E faleci Então é basicamente isso, cara É só um vídeozinho rapidinho Pra avisar que hoje tem live Então compareça lá no canal Livezinha marota Espero contar com vocês É nóis, valeu Falou Deixa aquele like pra fortalecer Comenta aí se você vai colar ou não Fala assim, eu vou caralho Então é nóis, falou Fui